Nós dissemos que tudo é energia, baseado no estudo que alguns físicos mantiveram por muito tempo e que a partir de um certo momento a física clássica já não cabia mais sozinha dentro da ciência. Então, principalmente a partir de algumas teorias quânticas, desenvolveu-se um universo gigantesco e depois disso, a partir do microscópio eletrônico, nós tivemos as descobertas científicas que saíam da teoria e vinham para o laboratório, que poderiam ser finalmente comprovadas. E isso é muito importante para poder fundamentar tudo aquilo que a gente vai fazer lá no bioalinhamento. Porque quando nós falamos de energia, fica parecendo que é algo místico, que é algo, sei lá, não palpável, que de repente nós somos amigos das estrelas e não é bem assim que funciona. Nós sabemos que existe algo por trás porque a ciência conseguiu mostrar, porque a ciência conseguiu explicar isso para nós. Então, nós respeitamos as teorias, mas também nós gostamos bastante das comprovações científicas. Então, a partir do microscópio eletrônico, percebeu-se que tudo é energia, não só percebeu-se, mas conseguiu provar que tudo é energia. E essa energia, ela é baseada na seguinte experiência. Então, no microscópio eletrônico, nós, nós, os cientistas, conseguiram detectar que o equivalente à matéria seria uma bola de basquete dentro do maracanã, um dos maiores estádios do mundo, estádios de futebol do mundo. Então, se nós pegássemos o maracanã inteiro e colocássemos uma bola de basquete ali dentro, nossa parte material do átomo, ele seria exatamente a bola de basquete. E todo o restante seria formado por energia. Isso quer dizer que nós somos realmente formados por energia. Que é muito mais fácil provar que a energia existe do que provar que a matéria existe. A matéria, nesse caso, ficou perdida no meio da energia. Então, basicamente, a partir destas experiências que o microscópio eletrônico possibilitou, as percepções sobre energia, matéria, possibilidades de situações começaram a ser muito mais ampliadas. Nós temos a seguinte informação também, dentro do que é falado de física quântica, que pensamentos são informações eletromagnéticas. Isso significa que tudo aquilo que a gente pensa, ele vai gerar uma interferência ou gera uma vibração que vai interferir sobre as pessoas, sobre objetos, sobre as situações. Por quê? Porque tudo é energia. E se tudo é energia, quando nós emitimos uma energia, essa energia vai interagir com outro campo energético. E a partir disso, nós temos possibilidade de interferir em uma realidade. Então, quando nós falamos de saúde e doença, qual é a realidade que nós queremos para o nosso paciente? Lógico que todos vocês provavelmente vão estar respondendo que querem saúde. Mas, se quando o seu paciente sai do consultório e você fica pensando, puxa, será que ele vai melhorar? Será que ele vai dormir bem à noite? Será que finalmente ele vai ter um resultado? Se você fica pensando nisso, no será, no será, no será, você está gerando uma onda de dúvida. E essa dúvida, ela cria uma vibração energética que faz uma conexão com aquela situação, com aquela pessoa que participa desse seu pensamento. Isso significa que o que você pensa sobre alguém, influencia diretamente sobre esse alguém. Então, cuidado com o que você pensa, porque pode se materializar. Você pensa em uma dúvida, essa dúvida pode se materializar. Ok? Porque, na física quântica, nós também observamos o quanto é importante as nossas emoções. As nossas emoções, numa escala, ela é muito importante porque o paciente, ele chega com o emocional abalado. E quando ele chega com o emocional abalado, ele tem uma frequência diferente, talvez, da sua. E se ele chega lá com raiva, se ele chega com timidez, ou se ele chega com amor, ele tem uma vibração rica. Se ele chega com vergonha, ele tem uma vibração muito baixa. Então, é muito importante que você, profissional, esteja numa excelente vibração. Então, não é somente ir lá, atender por atender, ou cumprir o dia. É importante que você esteja muito bem, para que você tenha uma interação energética muito importante com esse paciente que está chegando. Dentro da etologia animal, esse comportamento do animal, dentro do seu ambiente, vai ensinar demais para nós. Por quê? Nós até indicamos um livro, né? Porque as lebras não têm úlceras. Mas nós indicamos várias leituras. Mas o principal é que o animal, ele consegue nos mostrar exatamente o que é preciso ser feito. Porque o animal, ele não tem esse cérebro mais novo, dito, de racional, que é o córtex pré-frontal, para ficar imaginando, pensando e analisando, julgando. O animal, ele faz exatamente o que é preciso. E quando nós observamos uma dúvida nossa sendo resolvida por um animal, ou seja, o que é que o animal faria no meu lugar se ele tivesse esse conflito. Então, é muito importante que você coloque a participação do animal no seu ambiente, porque aí você vai perceber o quanto o seu lado racional está te auto-sabotando ou te está colocando crenças limitantes e dificultando a resolução do conflito. Por exemplo, em uma situação de luta ou fuga, né? Então, você tem... vamos pensar no animal maior contra o animal menor. Mas se esse animal menor, ele chega a ficar encurralado, o que acontece? Ele vai usar estratégias de sobrevivência. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo e com o meu irmão, há um tempo atrás, logo que nós nos formamos, e fomos trabalhar lá na cidade de Paranaguá. E lá em Paranaguá, nós morávamos em uma casa, e no fundo da casa tinha um mato, enfim, uma casinha velha, e tinha muita ratazana. Ratazanas muito grandes, inclusive. E um dia, nós entramos na cozinha, e uma das ratazanas estava lá, passeando dentro da nossa cozinha. E nós fomos tentando a coala, e fomos cercando aqui, cercando ali, e quando nós colocamos ela contra a parede, ela logicamente percebe que nós queremos atacá-la, porque nós fomos acuando, enfim. Mas o interessante é que ela, mesmo sabendo da possibilidade de que dali ela não sairia, ela usou uma estratégia de sobrevivência. Ela ficou de pé, ela mostrou os dentes dela, que são como uma forma de ataque, mostrou as garras. Então, olha só, essa expressão, ela tentou parecer muito maior do que ela, e quase que nos convence. Então, ela ficou muito grande, mostrou unhas e dentes, e ainda emitiu alguns sons bem esquisitos, que eu nunca sabia que uma ratazana pudesse fazer. E aí, foi nesse momento em que nós pegamos o rodo e, enfim, tivemos que usar também nossos recursos de estratégia de sobrevivência. Mas o importante é o que o animal faria. O animal, ele não simplesmente fica encolhidinho, enfim, e tal. Ele faz o que é necessário. E naquele momento, dependendo das circunstâncias, vamos supor que se a gente fosse bastante medroso, ou que tivesse, ou que fossem mulheres, que não fossem tão corajosas, o que acontece? Só dela ficar de pé, mostrando unhas e dentes, parecendo muito maior do que ela realmente é, o que aconteceria? Talvez a gente, e se ela viesse para a situação de nós, talvez saíssemos com receio dela, sei lá, dar uma mordida, pular na gente, enfim. Mas o animal faz o que é preciso. E se o cérebro racional entrasse aí? Se o cérebro racional entrasse, nós poderíamos ficar pensando, puxa, nós não, a ratazana, desculpa, ficar pensando, puxa, duas pessoas muito grandes com um rodo na mão, eu já perdi essa batalha, mesmo antes de tentar. Então, o que acontece? O importante é justamente nós conseguirmos entender o que é que o animal faz, ou faria, em seu ambiente, se ele tivesse o mesmo conflito que a gente está passando naquele momento. Então, é importante porque você extrai um instinto e o instinto não apresenta nenhum tipo de julgamento. E é isso que é importante. É por isso que a gente aborda esse assunto dentro do módulo para que a gente compreenda nossas reações biológicas. Por quê? Porque as nossas células reagem de maneira instintiva. Nossas células fazem o que é preciso, não o que é bonitinho. Dentro da etologia animal, a principal mensagem é essa. Porque nós conseguimos entender qual é um comportamento instintivo que as nossas células vão tomar partido para, justamente, ter uma questão de sobrevivência, garantir a sobrevivência. E a psicologia transpessoal? Nós estudamos um pouco da psicologia transpessoal aí, já no primeiro módulo, justamente para que você tenha uma ampliação da percepção. Isso significa que quando nós ampliamos a nossa percepção, nós criamos possibilidades. E possibilidades, principalmente, de resolução. porque o paciente, quando vem para nós, ele vem, geralmente, dentro de um quadradinho. O que isso significa? Que, muitas vezes, você é a última opção. Ele até diz isso para você. Que ele não enxerga mais nenhuma possibilidade, que ele não enxerga uma cura, que ele não enxerga nem o melhor, muitas vezes. e quando nós conseguimos colocá-lo dentro de vivências, dentro de vivências, nós conseguimos ampliar essa percepção. E essa ampliação de percepção vai ajudar a promover o colapso, ou seja, a materialização de uma nova realidade. e o que nós queremos estimular aqui é justamente saúde. Então, a psicologia transpessoal, ela traz o embasamento de uma ciência para que nós possamos estar conscientes do que somos capazes aqui e agora. Então, é uma ciência riquíssima que contribui de forma significativa para as sessões do bioalinhamento. pelas cinco leis biológicas. Revisando. Primeira lei biológica. Primeira lei biológica é a lei férrea do câncer. É o momento exato em que acontece uma situação que é ao mesmo tempo impactante. Segundo, inesperada. E terceiro, vivida em isolamento. é interessante aqui que nós podemos destacar para ficar fácil de você lembrar que nós temos três is. São os três is. Ok? Com esses três is, você forma uma situação chocante chamada de DHS, que significa Dirk Hummer Síndrome em homenagem ao filho do Hummer que sofreu com uma bala perdida e acabou vindo a óbito. E o Hummer acabou desenvolvendo um câncer de testículo e a esposa dele um câncer de ovário. Então, esses três is ilustram esse momento, essa cena que ao mesmo tempo é impactante, inesperada e vivida em isolamento. Vivida em isolamento por quê? Porque naquele momento é uma situação tão chocante que ninguém que esteja ali ao meu redor, exatamente ninguém, consegue aliviar ou consegue resolver essa situação. Por isso, é vivida em isolamento. Então, o DHS 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 O DHS ele tem essas três características. portanto, se de repente você pergunta para o paciente o que é que aconteceu de chocante na sua história e ele diz assim Puxa, há dois meses atrás o meu cachorro desenvolveu uma doença e ele veio ficando ruinzinho, ruinzinho, doente e tal e enfim, depois de três semanas ele veio a falecer. então, olha só, apesar de ser uma informação muito importante que é triste, dramática, esse cachorro ele acabou vivendo uma situação que foi previsível. Por que foi previsível? Porque ele ficou doente e cada dia ele foi ficando pior. Isso significa que a morte dele foi anunciada, que o seu cérebro teve um tempo para se adaptar a uma situação. Então, o único contexto que existe aí é o drama. É uma situação dramática, mas foi impactante? Pode ter sido impactante sim. Inesperado? Não. Porque foi uma morte anunciada. E se não foi inesperado não é DHS. Porque o DHS precisa, é pré-requisito e não dá para ficar no mais ou menos. É pré-requisito. Tem que ter os três Is. Impactante, inesperada e vivido em isolamento. É isso que caracteriza o DHS. Outras informações importantes. Na primeira lei biológica. O DHS, um DHS ele tem essas características, mas tem situações que não serão DHS. ou seja, acredito eu que 95% das patologias, das doenças, elas venham dessas situações. E os outros 5% são situações que não são DHS. Então, não são DHS. Quais situações? Situações traumáticas, vamos colocar aqui para ficar mais fácil. físicas. Por quê? Por exemplo, eu estou jogando futebol e veio uma pessoa para disputar bola comigo e chutou no tornozelo e nesse chute no tornozelo ele foi tão forte que fez uma fratura. Ou seja, é uma situação de um trauma direto, um trauma físico direto. então, eu sendo zen ou eu sendo muito estressado, esse osso não aguentaria de qualquer forma aquele impacto físico. Então, um tombo de moto, um acidente automobilístico, uma queda na rua, toda vez que eu tenho uma força física, mecânica suficiente para ter uma fratura, eu não tenho ali um DHS. É diferente de uma fratura espontânea ou dita de espontânea, que quando você está andando na rua, vai descer as escadas um degrau que não justifica o peso, mas você vai descer o degrau e fratura, o tornozelo, o pé, a tíbia, enfim, tá? Qual é a outra situação que não é DHS? elementos químicos. Elementos químicos. Ou seja, se você ingerir, por exemplo, algo que seja, sei lá, agressivo, corrosivo, pinho-sol, por exemplo, não importa se você está num momento difícil ou se você está num momento bom da vida, o que acontece é que vai ter uma corrosão, um ataque, né? De qualquer forma. Se você colocar a mão no fogo, por exemplo, que não é exatamente químico, mas entra aqui, se você colocar a mão no fogo, você vai queimar a sua pele, não importa o seu estado, a sua percepção. Aqui também entram, elementos radioativos, por exemplo, né? Então, não importa você estar organizado, equilibrado, harmonioso ou totalmente desestabilizado. Se você for exposto a uma substância química, você vai sofrer reações químicas, tá? Ah, então, não são DHS. E o terceiro fator, que não é DHS, ou seja, infelizmente, nós não vamos conseguir ter resultados em tratamento, são deficiência nutricional. Então, desculpa a letra, então, esses três fatores ilustram aquilo que nós não teremos resultado com o tratamento do bioalinhamento. Por quê? Porque não fazem parte dessa categoria dos três Is, porque não fazem parte de um programa de sobrevivência. Eles vão apenas gerar consequências, mas eles não têm um fator causal que dependa da sua percepção. O fator causal aqui, ele é direto, independente se eu sou homem, mulher, se eu sou destra, canhoto, se eu sou estou em pet hormonal ou não. Aqui, todo o elemento químico, um ácido, vai queimar todo mundo, não tem jeito. Um, vamos falar aqui, um trauma direto, uma barra de ferro aplicada com golpes contra você vai quebrar seus ossos independente da sua estrutura. E finalmente, uma deficiência nutricional, nós somos seres vivos e nós precisamos de combustível para sobrevivermos, para vivermos. Nós somos pessoas que precisam de energia, ou seja, pessoas vivas precisam de energia e essa energia vem através da nossa nutrição, da nossa alimentação. O que mais? Nós estamos falando aqui da primeira lei ainda, situações que são impactantes, desesperadas, DHS. E nós precisamos falar das percepções. Então, vamos apagar aqui, percepções. As nossas percepções, elas são muito influenciadas, influenciadas pelo que acontece em volta de nós, ou seja, no ambiente. porém, não é somente o ambiente que determina como a gente percebe, é exatamente a nossa história é que vai definir como é que nós percebemos o mundo e é isso que torna mágico a investigação dentro do bioalinhamento. Só o fato de uma situação ser impactante, inesperada, vivida em isolamento e principalmente afetando o nosso psíquico, o nosso cérebro e nossos órgãos. Então, nós temos aqui a tríade indivisível. É dita de indivisível porque ela não é sequencial, ela acontece tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho um DHS, esses três elementos, eles são impactados em um único momento, eles são impactados ao mesmo tempo, ok? Então, é a tríade indivisível. E se eu não tivesse esse processo, essa estratégia, quando eu tenho um DHS, eu sofro uma situação impactante, inesperada e meu cérebro, por ser muito nobre, ele sofreria edemas, ou seja, inchaços. Para que isso não aconteça, ele lança uma informação para órgãos e tecidos. Então, eu terei um órgão sofrendo, ou um órgão manifestando um sintoma, porém, eu não tenho um edema cerebral. Então, isso é uma manifestação muito evoluída de garantida sobrevivência. Então, como é que nós podemos utilizar isso tudo para a prática do bioalinhamento? Então, primeira coisa na nossa anamnese. Anamnese. Como organizar a anamnese? eu tenho que fazer apenas três perguntas. O que incomoda? Segundo. Segundo. E terceiro. Muito bem. Se você fizer essas três perguntas para o seu paciente, você verá que você estará sendo de cara com o DHS. Então, o paciente chegou, você vai perguntar o que incomoda? e aí ele vai falar da queixa dele. Ah, eu tenho uma gastrite, eu tenho uma cervicalgia, eu tenho uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, ou até uma enxaqueca, ou eu tenho inchaço nos pés, enfim. O paciente vai te dar aqui o sinal e o sintoma dele. Desde quando? E é uma pergunta muito rica, porque aqui o desde ele já remete a algum fator, alguma situação associada. Mas, aqui nós queremos saber, por exemplo, se isso é desde a semana passada, se é há dois meses, se é há dois anos, se é há 20 anos, nós queremos saber quando é que o tecido começou a manifestar um comportamento diferente. E, por último, por onde começou? Porque nós temos vários tipos de patologias que elas vão se alastrando. Por exemplo, um vitíligo. Um vitíligo, ele começa em um ponto específico e depois, com o passar do tempo, se o conflito, o fator causal permanece, ele vai tendo uma multiplicação, um alastramento do sintoma. Então, de repente, começa num único ponto e depois de um ano ele está espalhado no corpo. Isso é muito importante por conta de algumas particularidades. tecido. Então, eu vou passar para vocês algo que é muito, mas muito especial, algo que é muito especial de verdade, que são as particularidades dos tecidos. E aí, vocês devem estar pensando aí, tá, eu fiz essas três perguntas, e daí? E daí, você vai fazer uma quarta pergunta, mas você está de cara para o gol, para o DHS. A quarta pergunta é o que aconteceu pouco tempo antes de iniciarem os sintomas? Olha só, que pergunta mega power poderosa. O que aconteceu pouco tempo antes de iniciarem os sintomas? É aqui que você para tudo e vai ficar observando enquanto o paciente conta a história dele, se existe uma manifestação do sistema nervoso autônomo quando ele conta uma situação. Então, de repente, ele fala assim, e naquele momento, aí ele engole seco e diz, e naquele momento, eu me senti atacado pelas palavras. Então, olha só, eu me senti atacado, ele engoliu seco para dizer isso, isso quer dizer que ele está tendo uma manifestação do sistema nervoso autônomo, e a manifestação do sistema nervoso autônomo, enquanto ele conta a história dele, é a confirmação ok do DHS, DHS, é a confirmação que não é apenas uma história dramática, mas que nós estamos dentro do DHS, porque ele poderia dizer que alguma coisa mexeu com ele, mas se não tiveram uma manifestação do sistema nervoso autônomo, não é DHS, ok? Então, não tentem forçar um quadro só porque existe um drama por trás. Tem pessoas propensas ao DHS? Sim, pessoas que de repente são mais milindrosas, são muito propensas, muito mais propensas a sofrer DHS. Agora, DHS, como ele é uma situação impactante e inesperada, não dá para prever o que é imprevisível. Então, todas as pessoas estão susceptíveis, porém, aquelas pessoas que são mais milindrosas, elas tendem a sofrer mais, a intensificar mais um drama ou um trauma, e por isso mais propensas ao DHS. Ok? E aí, tem aqui, quais são as manifestações que nós teremos dentro de uma série de manifestações do sistema nervoso autônomo. Então, nós podemos ter uma pessoa que engole seco, para dizer algo, nós podemos ter um robô, nós podemos ter uma vasoconstrição, ou seja, o vaso sanguíneo salta em algum ponto, por exemplo, na testa, nós podemos ter uma fasciculação, um tremor no canto dos olhos, nós podemos ter um embargamento da voz, aquilo que você dá aquela engasgada para falar. Enfim, tudo aquilo que você não consegue fazer voluntariamente é uma expressão do seu sistema nervoso autônomo. não confundam com uma expressão de comportamento. Por exemplo, a pessoa vai contar e aí cruza os braços, ou a pessoa vai contar e abaixa a cabeça. Isso não é uma manifestação do sistema nervoso autônomo, isso é apenas uma demonstração de desconforto ou qualquer coisa nesse sentido. Mas um desconforto é algo adaptativo, não é algo que é feito de maneira de reação de sobrevivência. e agora temos, antes de eu falar para fechar a aula com uma informação muito importante, uma organização, eu preciso contar para vocês que o nosso cérebro ele registra tudo como sendo real, como um DHS real. Mas nós podemos também ter um DHS de origem simbólica, nós também podemos ter virtual e nós também podemos ter imaginária, imaginária, simbólico. porque o nosso cérebro ele registra tudo como sendo real. Isso é que é o interessante. Olha só, uma pessoa está em uma discussão enfim, com alguém e ela leva um tapa na cara. então ela teve um atentado à sua integridade de forma real. Mas, às vezes, a pessoa discutiu com alguém e essa outra pessoa disse algumas palavras que foram tão fortes para ela que ela viveu aquilo simbolicamente. Então, ela diz assim, nossa, isso para mim foi como um tapa na cara. Então, simbolicamente, ela levou um tapa na cara. mas o cérebro assim, mesmo assim, ele registra como real. O que é o virtual? Você vê alguém levar um tapa na cara e isso dói em você. Ou seja, você comprou as dores dessa pessoa. Então, mesmo não sendo com você, mas por você ter comprado sentido em você, o seu cérebro registra de novo como real. E, finalmente, o imaginário. Só de imaginar que alguém, que aquela pessoa seria capaz de ele dar um tapa na cara, só de imaginar eu já sinto, então, o seu cérebro registra como real. Isso é que é importante. Se ele registra como real, ele já provoca, ele já tem uma reação de tecidos embrionários. Ok? Se ele vive dentro do real, registra, desculpa, dentro de um contexto real, o seu organismo vai precisar manifestar uma reação biológica de sobrevivência. Ou seja, vai ativar alguns dos tecidos. Nesse exemplo que eu falei, tapa na cara atentado à integridade. E aí, ativaria quem? O cerebelo, que está relacionado lá no mesoderma antigo, atentado à integridade. Ok? E, para... Deixa eu ver aqui. Tem pessoas, para eu pensar, chorar quando conta a história com a figura do DHS? Muito boa essa pergunta, Francisco. Muito boa, por quê? Porque é muito comum acontecer isso quando a pessoa vai contar o seu drama. Agora, uma pessoa que simplesmente chora não é um DHS. É apenas uma manifestação de um descontrole emocional. Tá? Um descontrole. Quando a gente fala descontrole, parece que fica uma pessoa maluca, né? Mas descontrole, por quê? Porque você não conseguiu segurar a emoção, só isso. Então, o que é que... Como é que eu diferencio? Você precisa olhar nos olhos. E se essa pessoa, quando chora, também fica com os olhos vermelhos, aí sim, nós temos um vaso sanguíneo, aí, vaso sanguíneo, na verdade, no plural, tentando irrigar esses olhos para que eles possam enxergar melhor. Ou seja, não é apenas uma lágrima, são olhos vermelhos. E aí, então, manifestação do sistema nervoso autônomo, aí sim, DHS, ok? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,